Considere, ó, método 250, você vai ter todo esse passo a passo aqui, eu tô te falando, ó, isso daqui faz isso, mas lá você tem tudo aprofundado e o nosso suporte. Considere as seguintes proposições verdadeiras, então, ó, já sei que elas são verdadeiras. Disso pode-se concluir que, cara, outra questão de argumento, porque no método 250, lá no grupo dos 5%, lá no grupo dos 5%, eu te mostro que toda questão que fala verdadeiro e pede para concluir algo é uma questão de argumentação. E aí, na técnica R, o que a gente aprende? A gente aprende a resolver, né? Como é que se resolve? Já até te falei na aula de hoje como se resolve isso. Você vai assumir que é verdade e vai usar a tabuada lógica sabendo o resultado. Vamos lá, ó. Começa aqui, a prova foi fácil, verdadeiro, então aqui tem, ó, a prova foi fácil, verdadeiro. Show? Galera, qual é a tabuada lógica? Aí eu tenho que ver o Paulo Estuda, né? O conectivo que se encontra aqui é o sentão. Qual é a tabuada lógica do sentão? Vera Fischer é falsa, vimos isso nessa aula. Só você voltar, se tu chegou agora, aqui, ó, nessa questão. Vera Fischer é falsa. E o resultado ali, ele é verdadeiro, assim como nessa questão, o resultado é verdadeiro. Então, você pode ter a Vera Fischer aí? Nunca. Mas, pra ter Vera Fischer, atrás tem que ser falso, né? Só que aqui atrás já é verdadeiro. Então, peça atenção. Se é falso quando tem a Vera Fischer, ó, pra dar falso tem que ter, vou botar até de outra cor, pra dar falso tem que ter Vera Fischer falso. Se não tem falso aqui atrás, galera, obrigatoriamente o resultado já é verdadeiro. Independente se Paulo Estuda é verdadeiro ou é falso. Ou seja, o que a gente fala aqui, lá no grupo dos 5%? A gente fala que, Paulo Estuda pode ser verdadeiro ou pode ser falso, que tanto faz. Tanto faz. Beleza? E aí, vamos ver o que a questão falou. Deixa eu passar aqui. A proposição Paulo Estuda é obrigatoriamente verdadeira. Não. Pode ser verdadeira ou falsa. A proposição Paulo Estuda é obrigatoriamente falsa. C. A proposição Paulo Estuda pode ser verdadeira ou falsa. Isso é certíssimo. Marco V da Vitória, letra C.